Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez hoje na pista com aviação Santa Cruz, um vídeo em tempo real, trecho latas neconoceno na linha Lavras Alfenas, um vídeo melindroso, por isso eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e sequência no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.